Agora no iAmigos Esportes, vamos ver o que aconteceu ontem pela terceira rodada, a classificação geral e os próximos jogos no fim de semana pela quarta rodada do Campeonato Paulista 2018 da Série A3. Ontem à tarde em São José do Rio Preto, no estádio Anísio Haddad, o Rio Preto venceu a União Agrícola Barbarense por 2 a 0. Os gols do Rio Preto aconteceram na primeira etapa, com Jean Batista aos 21 minutos e João Férez aos 45 minutos. Esta foi a segunda derrota do União Agrícola Barbarense na Série A3. Resultados Ontem à tarde em Monte Azul Paulista, no estádio Otacília Patrício Arroio, o Monte Azul tomou a virada do Velo Clube Rio Clarense por 2 a 1. O Monte Azul saiu na frente aos 15 minutos da primeira etapa, com Conrado. Ainda na etapa inicial, o Velo Clube empatou aos 17 minutos com Chucky. E na etapa final, o Galo Rubro Verde virou aos 40 minutos com Ruster. O Velo Clube começou bem a Série A3 com 2 vitórias e está na sexta colocação. Resultados Ontem à noite em Itapira, no estádio Coronel Francisco Vieira, porque o estádio Vario Chaves continua vetado pela Federação Paulista, o Mogimirim perdeu o Clássico Regional para o Capivariano por 2 a 1. O Capivariano abriu o placar aos 14 minutos de partida com Bill. Cinco minutos depois, o Mogimirim empatou com Ronaldo. E no finalzinho da etapa inicial, o Capivariano marcou o gol da vitória de novo com Bill. Foi a segunda derrota do Sapão, que continua no Z6 da Série A2. Já o Leão da Sorocabana comemorou o bom começo na Série A3, agora ocupando a terceira colocação. Resultados E também ontem à noite em Santos, no estádio Urico Mursa, a portuguesa Santista buscou mais o gol, enquanto o Rio Branco se defendia todo e o resultado não poderia ser outro. Empate sem gols. O Rio Branco de Americana marcou seu primeiro ponto na Série A3, mas continua no Z6 na penúltima colocação. Resultados Agora no E-Amigos Esportes, vamos conferir os outros resultados pela terceira rodada do Campeonato Paulista 2018 da Série A3. Em Taboão da Serra, no estádio vereador José Férez, seis gols no empate entre Taboão da Serra e Matonense. Em Porto Feliz, no estádio Ernesto Rocco, Desportivo Brasil tomou a virada do Noroeste por 2 a 1. Em São Carlos, no estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, o São Carlos venceu o Barretos por 3 a 1. Em Marília, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, o Marília tomou um gol no segundo tempo e perdeu para o Mantiqueira. E em Olímpia, no estádio Maria Tereza Breda, o Olímpia arrancou um empate diante do Grêmio Osasco com um gol para cada lado. Classificação A classificação da Série A3, o líder isolado é o Noroeste de Bauru com 9 pontos. Em segundo lugar estão empatados Taboão da Serra, Capivariano e Atibaia com 7 pontos. Em quinto lugar estão empatados Esporte Clube São Bernardo e Velo Clube Rio Clarense com 6 pontos. Em sétimo lugar estão empatados Matonense e Rio Preto com 5 pontos. Em nono lugar aparece Monte Azul, Olímpia e São Carlos todos com 4 pontos. Em décimo segundo lugar está União Agrícola Barbarense, Mantiqueira e Portuguesa Santista, todos com 3 pontos. Em décimo quinto lugar estão empatados Barretos e Grêmio Osasco com 2 pontos. Em décimo sétimo lugar estão Muximirim, Marília e Rio Branco de Americana, todos com 1 ponto. E na última colocação em vigésimo, o Desportivo Brasil que ainda não pontuou. Próximos jogos. A quarta rodada do Campeonato Paulista 2018 da Série A3 começará no sábado 27 de janeiro. Logo às 10 horas da manhã, horário de verão de Brasília, em Osasco, no estádio prefeito José Liberate, o Mojimirim buscará a reabilitação contra o Grêmio Osasco. Às 4 horas da tarde, horário de verão de Brasília, mais duas partidas. Em Indaiatuba, no estádio Italo Mário Limongi, o Atibaia receberá o São Carlos. E em Guaratinguetá, no estádio Professor Dário Rodrigues Leite, o Mantiqueira enfrentará o Olímpia. Já às 5 horas da tarde, horário de verão de Brasília, em Santa Bárbara do Oeste, no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, União Agrícola Barbarense buscará a reabilitação diante do Monte Azul. Às 7 horas da noite, horário de verão de Brasília, mais duas partidas. Em Marília, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, o Marília receberá a Portuguesa Santista. E em Rio Claro, no estádio Benito Anielo Castelano, no Benitão, o Velo Clube Rio Clarense quer manter o bom começo na série A3, diante do vice-lanterna Rio Branco de Americana, que buscará pelo menos um ponto fora de casa. Ainda às 8 horas da noite, horário de verão de Brasília e São Bernardo do Campo, no estádio Baitão, o Esporte Clube São Bernardo enfrentará o Tabuão da Serra. Próximos jogos. A quarta rodada do Campeonato Paulista 2018 da série A3 encerrará no domingo, 28 de janeiro, às 10 horas da manhã, horário de verão de Brasília, com três partidas. Em Bebedouro, no estádio Sócrates Estamato, a Batonense receberá o Desportivo Brasil. Em Bauru, no estádio Doutor Alfredo de Castilho, com bom início de série A3, o Capivariano fará duelo direto pelas primeiras colocações contra o líder noroeste de Bauru. E em Barretos, no estádio Fortaleza, o Barretos enfrentará o Rio Preto.